A revolta contra a repressão dos protestos na Praça Taksim mobilizou também a comunidade turca na Europa. Centenas de manifestantes concentraram-se em Berlim e Amsterdão para gritar palavras de ordem contra o primeiro-ministro Erdogan, acusado de autoritarismo e de atentar contra os valores laicos do país. A polícia reprimiu os manifestantes com bastante violência. Há quem fale de centenas de pessoas feridas, algumas das quais com bastante gravidade. Há relatos não confirmados de mortos. Estamos aqui para mostrar a nossa solidariedade com o povo turco e os manifestantes da Praça Taksim. Na Holanda, cerca de 300 manifestantes concentraram-se no centro de Amsterdão para denunciar o que consideram ser o sinal de um desrespeito crescente pelos direitos humanos na Turquia. O regime de Erdogan aumenta cada vez mais a pressão sobre as pessoas na Turquia. Há uma influência crescente do Islão, uma limitação dos direitos humanos e dos direitos da mulher que atenta contra os princípios de uma república laica. A União Europeia e os Estados Unidos afirmaram estar igualmente preocupados com a violência excessiva da polícia turca contra os manifestantes da Praça Taksim.